E aí galera, beleza? E quem fala é o Alan, do Condor Iron Crow. Estamos aqui de novo hoje com o jogo Cuphead. Continuando aí, né? No último vídeo a gente venceu o... O gênio aqui dessa parte... Dessa pirâmide aqui. Bom, tá seguindo aí com outro desafio hoje. Sugland Chime. Mais uma vez, se não for assim, não ligo. Mas... Espero ter acertado a pronúncia. Ela tá enfrentando essa molezinha do Castelo de Bolo. Então ela fica mandando... Ela tem as três primeiras formas dela. Ela fica mandando... O Monstro. O desafio aí, né? Que é o Cupcake nesse caso. E... Por enquanto só esse. Na forma 2 ela manda o outro. Pode ser qualquer um, é aleatório o que ela envia. E uma dificuldade a mais. A dificuldade dessa aqui, ela manda esses feijõezinhos aí com espada. Como disse, pode vir qualquer um, né? A 2 já foi. E a forma 3 ela manda... O Monstro. E além disso ela também ateira. O수�ro. Que joga bem. É sucesso aí. Como disse. O que joga bem. Que joga bem. Oh! Ida-o! Tive que perder os títulos. Meu talento é vindo e ficar jogando a cabeça dela, que é meio complicado de desviar, mas... Também é caso de atenção, como tudo nesse jogo. Ae! Perdi ali no final. Não deu pra ficar com um A, né? Porque eu não consegui pegar os três paradinhas rosas. Mas de resto aí eu acho que dá pra ficar com um A menos, eu acho. É uma verdade. Estuda não, não pega nem um B. Ah, foi B. Rado de bolsa. Bem, dá pra passar, né? Como sempre digo. Beleza! Até agora nesse mundo aqui a gente pegou Ninho A, né? Mais um contrato aí a gente pegou. Isso aí galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. E até os próximos. Valeu! Tchau. 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 Tchau.